a literatura literatura eu gosto da definição clássica que é o conjunto das palavras escritas a ou seja tudo que se escreve é literatura tão bilhete é como dizia Vargas Rosa todos nós somos escritores alguns alguns vão ser reconhecidos como tais outros não serão reconhecidos como escritores é isso é uma maneira outros veem a literatura como uma arte arte literária acho que Schopenhauer já dizia que se for a arte é a menor das artes não chega nem perto da música ou da das artes plásticas né a arte mais corriqueira porque é um jogo de palavras você tá limitado pelas palavras palavras som das palavras pela grafia das palavras pelo significado das palavras Lacan vai falar em significado e significante aí evidentemente que a poesia ela se encaixa um pouco melhor nisso né porque a poesia busca a uma musicalidade e uma expressão do sentimento a literatura de ficção que também é é tipo às vezes quando você quer usar literatura no sentido muito estrito senso você é a literatura só de ficção e aí o cara sabe mas eu escrevi um livro de não ficção mas em linguagem literária ele tá se referindo a linguagem da prosa a prosa literária é uma poesia mas mais da prosa e é porque a gente vê guete em Dostoiévski o nosso machado de Assis é em Shakespeare se você quiser colocar assim também colocar assim na literatura é as peças de Shakespeare você Cervantes e tantos outros você vê ali um artista é algum um grande criador é mas eu não sei se se eu eu como ficcionista eu jamais me reconheceria como artista né com alguém que faz arte ou escrevendo um roteiro uma coisa assim não sei se isso é arte eu sei que ser com formas de contar uma história de contar uma coisa então literatura no sentido da ficção ela é para mim ela é uma contação de uma história uma maneira de eu contar história eu pergunto eu tenho filhos quando eles eram pequenos eu inventava história e contava histórias para eles que eu inventava eu acho que literatura é apenas botar esse papel a forma é a preocupação da literatura em relação ao que vai contar então um jornalista pode ser objetivo né é os ônibus não não sairão hoje uma coisa assim uma notícia bem concreto pode entrar em detalhes discutiram tarará 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 e por isso a o sindicato resolveu não ser descritivo é descreve de maneira assim objetiva sem grandes preocupações com a forma para que há uma preocupação com a forma aqui né mas não é uma preocupação com a outra forma em relação ao estilo para além do básico 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 aquele negócio quem o que quando onde quando tu começa a utilizar a linguagem com grandes preocupações estéticas de estilo de figuras de referências de polissemia aí tu começa a entrar num critério mais artístico propriamente dito e aí a da literatura né no sentido mais importante é esse é a arte é descrever pode ser prosa que até tu vai ter o jornalista que vai escrever com pretensões literárias né é o próprio cientistas então o freud tinha pretensão inicialmente de estudar sexo das enguias depois ele tenta estudar os neurônios depois ele tenta escrever entender aqui a questão da primeira e da segunda tópica é freudiana o inconsciente a pré-consciência e o inconsciente pré-consciência inconsciência é e o ego superego lide né da da segunda tópica mas ele acaba sendo indicado para o se não me engano prêmio nobel de literatura é ele acaba tendo o maior reconhecimento oficial que ele teve em vida foi pela literatura mas não era a princípio não era para ser ficção era para ser era algum desisto dele era algum colocou-lo colocou o cláudio no no cano nos tantal e disse não ah ele escreve tão bem vamos dar um prêmio mas não considera que que tem a valor a obra de Freud como não ficção não não considera que seja que seja um adição ao conhecimento científico é muitos dizem isso da filosofia então no século 20 vários é da filosofia da linguagem da tradição analítica começar a dizer olha a maior parte que a gente escreveu na filosofia é literatura é literatura ruim muitas vezes a literatura com algumas reflexões mas não deixa de ser a dominada pelo estilo de certa maneira muitas não não só isso como 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 ele contava histórias ou bolava diálogos por exemplo o Voltaire ele tem isso a maior parte da obra dele era uma espécie de romance né ela era um romance próprio cândido né que é tão um romance tão tão tido é que é que criou até virou adjetivo um sujeito cândido né que acredita nas coisas é e o Schopenhauer tinha aqueles diálogos né entre os personagens que ele criava né ele mesmo dialogando com ele mesmo mas em composições opostas né então em que tinha aquele estilo literário também é ele se diz né como a gente falei ah eu escrevi com não ficção com estilo literário bom então a gente pode pegar poemas que eram pretensões filosóficas e pré-socráticos ou então os diálogos do Platão né que também tinham toda uma estruturação é uma que as obras esotéricas que são escritas direitinho não para o iniciado aluno mas para qualquer grego educado poder ler e se admirar né embora o próprio Platão tivesse uma crítica à arte porque dizia assim a arte ela finge o que já não é bom né e ela ainda tenta convencer não pelos argumentos mas pela beleza mas ok mas tu é bom nisso ainda por cima né talvez até por ser bom ele sabia que puxa eu posso forçar a barra aqui escrever tão bem que vou convencer que era a perversão lá do se atribuía pelo menos aos sofistas né é um tema que Nietzsche retoma esse tema né mas enfim literatura escrever bem escrever bem é com pretensões artísticas né E aí nós temos algumas fronteiras complexas entre arte e técnica que é o cara que escreve um discurso político bonito convincente é literatura bom pode ser interpretado aí a grande dificuldade contemporânea é que nós temos a noção da arte pura ou da arte pela arte e que é uma exceção na história da humanidade grandes obras de arte é da período medieval da antiguidade sempre tinham misturados questões de proselitismo religioso ou de uma determinada cultura de um governo né a essa ideia da arte pura é um fenômeno muito muito recente que não sei se vai durar muito tempo não e que não e que é uma quimera para não me ver uma quimera mas enfim a literatura seria essa a arte da escrita né nada a arte como técnica né a poesia é basicamente técnica né o bem de poieses de fazer né poética é como é que o artista fazia sua obra né mas a literatura é basicamente a escrita artística é ok é sem sem intenção você não levanta da cama então esse negócio de arte pela arte para mim não existe para ser provado é eu 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 continuo discordando né eu acho que quem estabelece essa linha esse é um problema de para mim então eu prefiro até como escritor até para não a humildade a humildade sempre boa conselheira é me colocar na mesma posição do cara que fez o recadinho no bilhete de pão ele contou uma história para a história que eu tenho até aquele menino né que mandou aqui no Brasil o bilhete dizendo que era verdade esse bilhete é verdade que ela era se fazendo com os pais né fazendo passar pelos pais né aquilo é o menino que exerceu ali a literatura em grande estilo né fingiu né como diria o Platão aqui era os pais que estavam escrevendo e aí ele se entrega isso é falsa modéstia não não é falsa modéstia não até porque eu não sou um grão muito reconhecido pela minha obra de ficção é embora eu gosto muito dela não tem muita pressa minha obra de ficção mas isso é total falsa modéstia porque tu acaba excluindo até o Machado de Assis ele é o machado de Assis até fez uns poemas né mas tu já defendeu eu acho que não sei se tu repensasse isso de que o escritor de ficção que não escreve poemas não não chega a ser artista eu acho essa ideia absurda é que poema tem a musicalidade claro que você pode ter a musicalidade na prosa eu busco às vezes a musicalidade na prosa é não é não é de todo o desbaratado desbaratado você usar a musicalidade na prosa mas claro que a música realmente arte aí não há nenhuma dúvida quanto a a classificação da música no campo da arte a classificação da literatura é um pouco mais problemática eu acho que o grande erro aqui é achar que a arte é boa a arte por si só não é boa então eu posso ser músico e ser muito ruim mas na verdade não deixa de ser artista por ser um mau artista e aí a questão da literatura né é o cara que escreve com pretensões artísticas e é reconhecido pela comunidade e vai ser indiscutível que ele é um artista né agora precisa ter musicalidade depende porque a as referências artísticas ou estilísticas que ele faz podem não estar relacionadas à sonoridade pode estar relacionado até a forma não vai ser concretista né a disposição no papel pode ser a experiência visual até então é tu limitar a reconhecimento de caráter artístico na literatura a musicalidade é um é um erro conceitual e agora é sobre a arte né sim claro que a arte já serviu a tiranias e já recebeu a sociedade que não será que veio não corta em um monte de monumentos para que aquilo né não diz nada não comunica é harmonia visual espacial sei mas o grande mistério de grandes obras da antiguidade é como é que eles organizaram gente para fazer isso e tinha as monções aí na época que não dá para plantar pegava todo mundo para trabalhar fazer pirâmide fazer um cor essas explicações já são acessíveis inclusive mas o que eu quero chamar atenção é que a arte pela arte é nem hoje ele existe porque também tem muita arte metida engajada né diz que não é engajada mas o cara só defende posições aliás posição política então ou ele até não defende mas ele finge que defende porque se ele não repetir aquele discurso ele vai ser perseguido e cancelado então a arte pela arte é o grande enigma do século 20 principalmente 21 só que a questão continua né embora o Kant tivesse aquela ideia maluca embora não fosse tão ligado à arte sim a contemplação da natureza de que a beleza a apreciação estética é desinteressada não existe nada desinteressado exatamente bom é só para concluir eu gosto de lembrar uma frase que tá lá no livro meu de ficção inclusive e era muito comum os anos 1950 60 e a alma de rapariga né a alma de rapariga era um selo fazia o pessoal já pensar naquilo e puser a buscar essa mulher com alma de rapariga e ela mesma época existe outra situação que era a alma de artista né então eu diria que a alma de rapariga e artista tem tudo a ver com a alma de rapariga não somos eu discordo isso aí é intriga do Baudelaire Baudelaire lá com o Albatrosa ele passou a ideia de que o artista é um fracassado na vida concreta isso é a ideia dele que tinha muito artista na mesma época em que era bem sucedido na eu sei mas eu sei mas é não mas se ganha muito dinheiro e também ajuda né quando colocamos o para chover na sua horta né mas mulheres gostam uma sessão a gente atrair os homens também né seja que a gente atrair os homens é artista é o chave é mais dela não é aquela pedra bruta e voltando à literatura né ou a própria música né pessoal ver ao canto dos pássaros eles estão dizendo sai fora o macho para outro macho ou vem cá minha gostosa um macho para uma fêmea né então a música essa é que é evolutivamente a própria literatura nesse aspecto mais musical é foi desenvolvida mais para conquistar mulheres para resolver problemas de matemática né é por isso é a grande utilidade se especula que a inteligência humana ela surgiu um pouco para resolver problemas é prático mas 99 por cento é para como lidar com outros seres humanos e como arranjar parceira para o cara por isso que o cara bom de lábia se diz que ele até não vai casar mas ele pode deixar descendência então nós somos os filhos e os netos e os bisnetos dos caras que conseguiram convencer uma mulher de que apesar de ele não ter dinheiro é só essa coisa feio hoje ele ser feio hoje ele ser feio apesar de ele ser feio então então por isso que eu digo que há uma correspondência entre a alma de rapariga e a alma de artista mas tu não vai defender que tu não é artista e que tu é feio né é nem que eu tenho alma de rapariga mas tudo certo isso é falsa modéstia tem que superar isso não é assim Ha, 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 ha